Uma equipe preparada, avançada, habilidade Cada membro, gênio, crack, são campeões de verdade São estrelas invencíveis, nunca serão derrotados Qualquer time que enfrentou, na quadra foi humilhado Interpéries não existem, jamais podem ser vencidos Cada qual com seu talento, cada qual é imbatível Impossível enfrentar, resultado, arremate Sem jogadores prodígios, a geração de milagres Desde as jogadas impossíveis, falo eu não vou perder Aprendo em um segundo, executo melhor que você Você vai ganhar de linha como todo fracassado Pois não importa o que você faça, você será copiado Fazendo cestade 3, aterrorizando a partida Quanto eu tiver minhas mãos, terei uma certeira mira Pra que fazer de dois, se eu posso, é marcar de três Sou o monstro mais forte, você nem viu e eu já marquei Sou Murasaki, para, não tem título, não me para Rala, martelo de Thor, minha marca, Dunk, que não sei que para Mais ou menos assim, um tamanho colossal Tipo um muro de berri, só que não caio no final O imperador pisa na quadra, minha vontade será feita Impossível me derrotar, então simplesmente aceita Atento só na vitória e o meu foco eu não mudo Os pontos são garantidos, porque eu sou absoluto Habilidade imbatível no meu olho se reflete Lufla a personalidade, não queira as por em teste O capitão da geração, quando eu mandar, se rebaixe Lema adiante ao poder, eu sou 6, juro a caixa Tipo uma fera, espera de um confronto decente Se eu tô jogando é vitória, nunca será diferente O as do time, famoso ao mini O que eu faço na quadra em 10 minutos de partida é quase um crime Gênio da profissão, apenas isso me define Faço mágica nas quadras, pode chamar de rodine Quanto maior a sombra, mais forte será sua luz Sexto jogador fantástico, ao meu nome faço jus Na quadra imperceptível, com passos que ninguém vê No final o resultado é sempre o mesmo, iremos vencer Tente entender que o nosso time é invencível Impossível neutralizar o jogador, invisível Uma equipe preparada, avançada, habilidade Cada membro, gênio, craque, são campeões de verdade São estrelas invencíveis, nunca serão derrotados Qualquer time que enfrentou na quadra foi humilhado Interpéries não existem, jamais podem ser vencidos Cada qual com seu talento, cada qual é imbatível Impossível enfrentar, resultado arremate Sem jogadores prodígios, a geração de milagres 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 Obrigado.